Não posso perder o trem E o trem já vem Não posso perder o trem Que vai pro além Eu não posso perder, meu bem E o trem já vem Se você vem, 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 vem agora Se tem olhos, veja Se você vem, tenha pressa, corra Se tem ouvidos, ouça A trompeta Não posso perder o trem Que vai pro além Não, 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 não Eu não posso perder, meu bem E o trem já vem Não posso perder o trem Que vai pro além Não, 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 não Eu não posso perder, meu bem E o trem já vem Não sei o dia Não sei a hora Não sei o dia Não sei a hora Não sei o dia O momento pode até ser agora Já Não sei o dia Você está brincando A arca da fuga Desperta Brasil Para você Pego de surpresa Não sei o dia Não sei o dia Não sei o dia Não sei a hora Não sei a hora Já O momento pode até ser agora Já Você está brincando E está distraído Assim como esteve O povo antigo Deus avisou, Noé construiu A arca da fuga que seu povo viveu Foram oito almas salvas Você está bebendo, está se drogando Assim também era no mundo antigo Deus avisou, Noé construiu A arca da fuga que desperta Brasil Para você, pego de surpresa A arca da fuga que desperta Brasil